Elianara Almeida, feitosa conhecida como Nara Almeida, foi uma modelo brasileira, influencer e que faleceu aos 24 anos vítima de um câncer raro no estômago a modelo. Nasceu em João Lisboa, no Maranhão, no dia 8 de setembro de 1993. Elianara e sua irmã foram criadas pelos avós maternos no Maranhão desde um ano de idade. A mãe, Eva Maria Almeida, feitosa, era empregada doméstica e precisou deixar as filhas com os pais. Nara durante a adolescência trabalhou como empregada doméstica na sua terra natal, mas acabou se mudando para Goiânia onde cursou o ensino médio e começou a vender roupas e acessórios antes da carreira de modelo decolar. Nara diagnosticada com um câncer raro no estômago em agosto de 2017. A doença acabou se espalhando para outros órgãos e ela enfrentou uma série de tratamento durante 10 meses. A influencer registrou a sua luta contra a doença na sua conta do Instagram com milhões de seguidores inspirado uma série de pessoas. O contato com os seguidores alimentava a sua esperança e era frequente a modelo receber na sua casa em Pinheiro, São Paulo, diversas lembranças dos admiradores. Nara mantinha relação estável com o engenheiro Pedro Rocha, que esteve ao seu lado durante todos os momentos. Ela morreu no dia 21 de maio de 2018 aos 24 anos em um hospital em São Paulo. A família realizou o seu desejo e autorizou a doação das córneas. Que Deus ilumine ela sempre! A família realizou o seu desejo e autorizou o seu desejo e autorizou o seu desejo e autorizou o seu desejo. A família realizou o seu desejo e autorizou o seu desejo.